Olá a todos! Eu sou nutricionista e há algum tempo eu já acesso os materiais da Nova Era. Eu conheci a Nova Era no momento que eu estava já atendendo há algum tempo, há uns três anos. E assim, eu sempre tive o perfil de gostar muito de apresentar para os meus pacientes, explicar o porquê que eu estava fazendo determinada conduta. E ao fazer isso, eu muitas vezes me via tendo a necessidade de desenhar, de mostrar, de fazer diagramas. E eu percebia que os pacientes também tinham essa necessidade para ter essa compreensão. Muitos pacientes, eles são visuais mesmo, então eles precisam ver aquela informação passada no papel para que eles tenham uma compreensão. Ao mesmo tempo, eu sentia muita dificuldade, porque eu não via no mercado exatamente alguém fazendo isso, né? Essa é a dica que eu ficava pensando, poxa vida, por que alguém não faz na internet, né? Alguém não cria, onde é que eu encontro esse tipo de material, seria tão legal? E aí eu me deparo pelo Instagram com o material da Nova Era. E aí eu fiquei encantada. No mesmo momento, eu já fiz a assinatura e eu devo dizer que eu fiquei extremamente impressionada com todo o conteúdo que tinha disponibilizado na plataforma, né? Com abordagem muito inovadora, com materiais realmente que me cativaram. E o que mais me chamou a atenção foi a forma como a equipe, ela consegue transmitir as informações, né? As informações complexas algumas vezes, né? A gente falar sobre desbiose com pacientes que não sabem nem o que é, né? Só sabe que o intestino está na região do abdômen e pronto, então não é fácil. E o Nova Era, ele possibilita a explicação de temas complexos, mas de uma maneira muito simples, de uma maneira envolvente, de uma maneira muito didática. Os materiais, eles têm um visual atraente. As ilustrações, elas são muito vibrantes, são muito bem organizadas, né? E isso facilita a compreensão desses conceitos. Além disso, também tem muitas dicas, né? Tem materiais que você entrega de bons para o paciente, que você pode customizar, que você pode adaptar. Então, assim, eu acho simplesmente fantástico. E desde que eu comecei a usar esses materiais, eu notei algumas mudanças, né? Antes, por exemplo, as minhas consultas, elas acabavam ficando muito formais, muito no tradicional, por mais que eu quisesse fugir disso, mas eu não tinha essas ferramentas. E o Nova Era me possibilitou isso, né? As minhas consultas, elas se tornaram mais centradas no paciente e também com a possibilidade de fornecer informações de uma forma mais dinâmica e mais interativa, né? Porque ali o material já está pronto e eu vou somente guiando o paciente ali naquela jornada de compreensão, de autoconhecimento, de educação nutricional mesmo, né? Então, eu acho assim, achei muito, muito bom isso aí. E agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo, a partir disso, engajar mais os pacientes. Então, assim, eles se sentem mais motivados, eles se sentem mais entusiasmados, porque eles conseguem visualizar as informações de uma forma mais tranquila, de uma forma bonita. Esses materiais, eu percebo que eles ajudam a criar uma conexão maior, né? Com o paciente, entre o conhecimento teórico e a prática. E isso é muito importante, porque a partir do momento que ele entende, né? Ele se torna mais propício a realizar a conduta, a cumprir com aquela orientação que a gente faz, né? Que muitas vezes, às vezes, ele não, se ele não compreender, fica mais difícil a adesão, né? E a reação dos pacientes tem sido maravilhosa, né? Eles, a princípio, eles ficam surpresos, eles dizem, uau, quando eu vejo, né? Nossa, que coisa legal, que coisa bonita. Nunca tinham me explicado dessa forma. Nunca tinham me mostrado dessa forma. Então, o material, ele encanta, não só a mim, mas também aos pacientes. E é muito comum eles relatarem que nunca tinham visto uma abordagem, assim, até então, com aquela qualidade, né? E eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa. E essas formas de comunicação, uma comunicação precisa, mas também visualmente atraente, ela acaba motivando os pacientes para fazerem mudanças positivas, né? E tendo sucesso no tratamento. E isso é muito bom pra gente. Então, assim, resumindo, o material Nova Era, ele trouxe um novo brilho nas minhas consultas. Ele me permitiu oferecer uma experiência mais envolvente, né? E eficaz nos meus pacientes, auxiliando nos princípios, né? Na compreensão dos princípios da nutrição. Então, assim, eu sou muito grata pelo acesso, por ter tido acesso a esses recursos, por ter acesso a esses recursos, a esses resultados positivos, né? Que eles estão, que esse material está trazendo. E, assim, eu espero, sinceramente, que outros nutricionistas possam ter essa oportunidade, né? E desejo, assim, um sucesso muito grande pra toda a equipe que está por trás, que eu imagino que não é fácil. Porque o processo de criação é uma parte, né? Mas todos os outros processos de você sentar, escolher as cores, a melhor diagramação, a gente entende que dá trabalho. Então, parabéns a todos os que estão por trás, né? De todo esse processo. E, assim, de coração, eu desejo, assim, muito sucesso. E que venham muitos, muitos e muitos anos de uma produção, com certeza, cada vez mais rica, cada vez mais inovadora e cada vez mais parceira, né? De todos os nutricionistas que buscam trazer o melhor para os seus pacientes, né? Sobretudo, o conhecimento, né? E a educação nutricional, que é parte importantíssima de todo o processo de cuidado de saúde dos nossos pacientes. Sucesso a todos, hoje e sempre. E parabéns aí por todas as conquistas, viu? Um beijo!